Olá, a Secretaria de Educação à Distância da Univasf divulgou duas chamadas internas de seleção de professor formador para atuação nos cursos de administração, educação física, ciência da computação, letras, libras e biologia. As inscrições vão até o dia 21 de janeiro de 2021. Para visualizar os editais e se inscrever, basta acessar o portal da SEAD, www.sead.univasf.edu.br barra editais. Os alunos que se formaram em medicina já podem pensar na especialização. Está aberto o processo seletivo para a residência médica da Univasf e o prazo para participar vai até 12 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 380. Para mais informações, o candidato deve acessar o site www.concurso.univasf.edu.br Foi lançado o primeiro volume da coleção Arqueologia e Patrimônio. O livro traz as produções dos campos da arqueologia, preservação patrimonial e suas interfaces disciplinares e é resultado de discussões realizadas no campo Serra da Capivara da Univasf. Para baixá-lo, é só acessar o link portais.univasf.edu.br barra pparque, barra pesquisa, barra publicacões. Também foi publicado mais um volume do livro Diálogos Críticos. O e-book conta com a participação do professor do Colegiado de Geografia, Atla Menezes e tem um foco no ensino à distância e atividades remotas. O livro pode ser baixado no site www.editorafi.org barra 013 Diálogos. Até o próximo Se Liga Univasf!